Vem o horse do nada lá de dentro, né, e já vem e grita assim, vai me processar, vai me processar? E já desferiu um soco na cara do Alf Polly. E aí, seus marombeiros com espírito investigativo, suavidade? Galera, antes de mais nada, dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Hoje no podcast Brain Gains foi levantado o assunto polêmico que não para de pipocar na internet e aqui no canal. Vocês já sabem, a confusão que envolveu Alf Polly e Horse. Corgonóide e Botura, desde ontem, prometeram trazer a verdade do acontecido, trazida por pessoas que estavam presentes no evento. Segundo eles, eles tiveram acesso a três áudios de pessoas presentes e as histórias batiam. Sendo assim, eles acreditavam que a chance de ser verdade era bem grande. Após tudo isso, Caio Botura mostrou um dos áudios. Eu e meu amigo, a gente estava saindo do evento, a gente ia do palco, tirou foto com o Kaique, tirou foto com o Cariani, enfim. E aí, indo embora, tinha uma galera da Grof lá atrás, né? E o Edu Correia também, ele estava junto. Estava o Alf, o Bruno Santos. Tinha um cara também. Tinha o... Representante da Grof, videomaker, enfim. Tava esse pessoal. E meu amigo, ele queria tirar foto com o Bruno Santos, né? Que competiu. E eu queria tirar foto com o Edu Correia, que estava ali. A gente esperou um pouquinho, porque estava tendo uma... Tipo, eu não percebi, mas o amigo, ele falou, cara, espera que seja uma tretinha. Quem estava ali era o Bambam. O Bambam estava ali falando com o Alf, falando para o Alf. Supostamente, isso eu não ouvi, tá? Mas foi o que surgiu ali na hora que o meu amigo viu. Que o... Para o Bambam ir lá... Para o Alf ir lá fora, que... Ele tinha que resolver ir com o Horst, cara a cara, enfim. Então, aí o Bambam estava, teoricamente, instigando o Alf ir lá fora, tá? E eu vi o Alf lá falando que... Não, que não sei o quê, parará. Eis que a gente ficou ali esperando. Vem o Horst, do nada, lá de dentro, né? E já vem e grita assim... Vai me processar, vai me processar? E já desferiu um soco na cara do Alf, olha. Sem nem... Não teve nada que ele falou aí que foi provocado. Isso aí é mentira, tá? Foi provocado. O Alf estava de cagando para ele, cara. Tanto que antes, quando o Horst foi embora, os caras estavam resenhando ali entre eles. Não teve nada de provocação. Se teve provocação, tem boatos que falaram que quem instigou ele ali foi o Bambam, né? E o Carlos Tumaiolo. Então, pode ser que a provocação tenha vindo ali por parte deles, para ele pegar o Alf e resolver como homem lá fora, em vez de deixar aquilo ali na internet, né? Então, nesse momento que o Horst entrou, desferiu o soco e ele já saiu, foi esse momento que o meu amigo pegou o vídeo e começou a gravar. Então, parece ali a confusão. E aí, quando o Horst volta, vem o pessoal da Integral, né? Que eu vi entrando o Donari e o Capial, e eles foram ali para cima do Alf e Polly. Nesse momento, eles não foram agredi-lo, não. Ninguém agrediu ele ali, não, tá? Mas eu cheguei ali do lado depois, mas eu só vi o Donari encarando o Alf e Polly. Eu vi o Capial, ele meio alterado, mas ele não chegou a agredir ninguém, brigar ninguém. Ele estava um pouco alterado emocionalmente, mas também não estava gritando, nem nada, não. E aí, meio que, pô, quando vieram os dois em cima do Alf, meio que juntou um bonde e juntou o outro. Aí, depois, entrou o Tomaiolo, entrou o Pacholok. Tipo assim, todo mundo em cima do Alf, entendeu? Ali começou o boca a boca, a discussão. Só que o Alf foi muito tranquilo, porque, nesse meio tempo, o Horst tava lá chamando ele pra porrada, pra lá fora. Rolou até, na hora, ali, o Bamban deu uma cutucada, a mulher estronda, que eu vi também. O Bamban é louco na cabeça. Ele falou que... O Bamban é louco na cabeça. Até o escritor aqui falou isso, velho. Caralho. Eu vi o Bamban. E aí, depois... Ele foi pra cima do Lão Estronda, velho. E aí, depois... O Jaloc, tipo assim, peraí, peraí. Já que vai ter 30, vamos resolver tudo de uma vez aqui. Já chamou o Lão Estronda, caralho. E aí, depois, né, o clima esfriou um pouquinho, o Horst ficou lá fora, esperando o Alf. Tanto que foi nesse momento que o dono da Moscow Contest pediu pra conversar com o Alf, pra perguntar o que aconteceu, relatar o que aconteceu. E eles tiveram uma longa conversa. Eles ficaram lá meia hora. Eu fiquei com eles lá, na hora. Só ali do lado. E o Horst lá na porta esperando. Resumindo, o Horst já foi pra briga. Entendeu? Ele já chegou lá... Cara, ele não foi provocado. Isso é uma mentira. Fui provocado. Mentira. Se alguém colocou coisa na cabeça dele, foi o pessoal lá da equipe dele lá. Porque, cara, eu te falo. Eu não sou de empresa nenhuma, de equipe nenhuma. Eu só presenciei aquilo. Entendeu? Então, assim, acho um absurdo o que ele fez. Não compatuo com isso. O cara não quis brigar. Se os dois quisessem brigar, beleza. Se mata lá fora. Mas o cara tava na dele. Então, pra mim, ele foi totalmente covarde chegar lá e socar o cara. Enfim, foi isso. Aí, ô Caio, mano... Só pra completar agora, Lércio, que você não entendeu a parada da Tó Caio, eu vou te explicar agora, porque você perdeu. Mas aí, um outro áudio confirmou o áudio que o conhecido do Caio, que tava lá, né? Que eu não posso citar o nome aqui, que mandou pro Ice. Vamos colocar como é o seguidor. Sim, não. Mas não é esse seguidor, não. Isso aí é o seguidor, mas teve um outro. Ah, é o amigo dele. Tem um amigo do Caio, que também é meu amigo, que tava lá e mandou um áudio que coincide com essa história desse cara. A mesma coisa. E tem um terceiro áudio que eu não mandei no grupo porque eu não queria expor a pessoa, então eu não falei nada, mas eu ouvi. E a pessoa contou a mesma história também. E aí, só que aí, o que seria a intenção, de acordo com esse áudio, que mandado pra mim, da pessoa que tava lá também? A intenção, ô Lélio, eu vou te explicar, você vai ver como é que faz muito sentido agora. A parada da Tó Caio é o seguinte. Pera aí. Calma que a gente não sabe de nada também. Não dá pra afirmar, mas... Não, sim, mas é porque faz muito sentido. Qual que era a ideia? Lembra que esse menino aí falou que o Bambam tava lá provocando? Sim. Qual que era a ideia dos caras? Tirar o Alf do sério pro Alf chegar lá fora já querendo dar porrada e o pessoal lá fora já tá gravando. Pra parecer que o Alf foi pra cima. E aí, depois, veio, rolou o soco e ele fez o quê? Foi lá pra fora. Pra quê? Pro Alf já vir doido com a cadeira na mão que foi pra tá gravando lá fora e parecer que o Alf é um louco maluco que veio pra cima pra dar porrada e os caras são paz e amor. Em seguida, a Botura também comentou que falou com o Horst e que Horst tinha dado sua versão. E Botura falou que Horst repassou a ele. Agora deixa eu te contar a versão do Horst que ele me falou. Que eu chamei ele pra conversar. É o seguinte, ele falou que teve essa treta desde o ano passado por causa daquilo e daquilo. E aí ele... Vou falar pra vocês o que ele me falou, tá? E aí ele pegou e respondeu ao vivo num podcast uma pergunta normal e foi de boa ali. E aí o cara fez o vídeo dele lá de 10 minutos todo bravo, marrento, batendo na mesa e tudo mais. E aí ele falou que ele até errou um pouco nesse story de postar da medida protetiva e tudo mais, que foi cuzão mesmo, mas que ele tava realmente de saco cheio e puto. Parece que o Horst é um cara que ele se estoura e ele nos controla muito. Ele fala mesmo, joga e vai. E aí o que acontece? Foi pra muscle contest. O Horst falou que durante o evento inteiro, talvez não nesse momento aqui à noite, nesse momento à noite talvez não tenha rolado provocação nenhuma mesmo, mas que durante todo o evento desde manhã, o Alvi ficava fazendo provocações não diretamente assim, mas de longe, ficava tipo falando pra ele assim, ah, você é um bosta, não sei o que, gesticulando, fazendo gestinho, não sei o que, o evento todo. E parece que o Horst foi ficando puto com isso e falou assim, pô, beleza, o cara tá aqui, tá me provocando, fez vídeo na internet puto pra caramba, amarrento lá, então vamos resolver essa parada. E aí ele falou assim, beleza, então vamos resolver essa parada no mano a mano. E ele falou pra mim, ele falou, pô, eu tava bem bolado já, sabe, tipo, eu queria mesmo levar o cara pra fora porque eu falei, mano, vamos resolver cara a cara, você não fica falando na internet, você não fica falando muito de coisa, fica se pagando aí de machão e tal, então vamos ver se você resolve essa parada no mano a mano, no cara a cara, não sei o que. Então ele tava tipo indo pra cima do Alfie, só que o Alfie, como o moleque, o escrito falou, não tava respondendo, tava meio que cagando. Então o Horstie quis intimar mesmo, tipo, o Alfie falou, pô mano, sabe quando você quer brigar mas o cara não quer? Ele queria, é, ele queria, porque ele tava puto. Aí ele virou e deu um soco no Alfie, só que ele falou que esse soco não foi tipo um soco forte, um soco tipo realmente pra bater, pra machucar, foi tipo um soco pra intimar, foi tipo assim, aqui tá o Alfie aqui assim, falou assim, ó mano, e aí? Pô, sabe? Então eu não acredito que tenha sido um soco, até mesmo porque se fosse um soco... Não, o próprio Alfie falou que foi um soco de moça, o próprio Alfie falou que foi um soco de moça. É, o Alfie falou que foi um soco de moça e também acho que ele teria algum tipo de machucado, não sei. Então assim, quando eu vi a história, eu achei que fosse um soco tipo assim, cabuloso, tipo o cara chegou pra arregaçar, entende? Só que parece que isso não foi. Agora, tá certo? Não, não tá certo. O cara partiu nessa abaixaria, né? E aí acredito que o Capial e o Donário entraram porque eles acreditam que devem ter achado que depois esse soco ia rolar uma treta de verdade. Então os caras já devem ter ido pra tipo, não deixar sair do controle dentro do evento do negócio, não sei. Tô falando só aqui o que o Horst me contou, mas foi isso. Após essas duas versões, Horst também entrou na live e mandou mensagem de superchat, onde Gorgonoide leu no final do podcast. Procurou, provocou, provocou e achou. E fingiu, e fugiu. Só é valente com mulher e na internet. Não quer resolver em lugar nenhum, ele só quer mídia. Palavras, fecha aspas aí, Rossi. É, marombada, o tempo vai passar e novas versões e provavelmente novos vídeos vão aparecer para tentar esclarecer essa história de uma vez por todas. mas enfim, felas, como de costume, eu deixo com vocês. O que vocês acharam de tudo isso? Você acredita na versão dita pelo seguidor de Caio? Ou você fica do lado de Horst, que Alf ficou provocando o evento todo? Comenta aí! Eu só sei de uma coisa, felas, ficou feio para o esporte. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do Muro da Maromba. Um grande abraço, marombada! e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. 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 E aí